Ué, vocês já estão aqui? Como assim vocês acordaram o primeiro que eu, mano? Estão me stalkeando, até dormindo. Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é o cara do canal Emo e sejam bem-vindos à minha quarentena. Bem, hoje eu acordei e deparei que eu tenho dois Daniks no meu quarto. Esse e esse. E meu quarto ele tá com uma zona porque eu arrumei. É porque assim, ó. Tá vendo? O notebook ele tá aqui. Esse aqui é pra tá ali. E ali tá só cabo, fio, USB, meu fone, meu panda, meu GoPro. E tá tudo ali. Então, agora tá na hora do meu café. Vou fazer meu café. Tem. Mano, eu limpei meu quarto e eu passei cera no chão e coloquei a cama no meio por causa que funcionou. Eu coloquei o notebook ali e fica melhor pra mim ver com a cama aqui. Então tá tudo meio desarrumado aqui. Mas não desarrumado porque a cama fica aqui. E como eu limpei eu deixo esse aqui aqui e tenho que entrar com esse calço no meu quarto. Por causa do corunga. Como eu coloquei o meu quarto? E aí tem calço o canais? Não, não. Não se cựa... A gente tá ligando com o meu quarto. O Henrado fica ali. Seu pai foi caminhar com clínio Não precisa de vontade a pé 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 Galera, está muito frio O dia está nublado O dia está nublado Essa janelinha aqui, cara Ela é... Vamos ver isso aqui também É assim que está o dia, cara Está muito nublado e muito frio Calma, deixa eu ver se dá para afirmar o BH para vocês Dá assim BH Cara, o dia está muito frio Está frio para caralho Assim está melhor Chega o carregamento de tomada Não tem nada aqui Está gravando já Galera, é um morcinho Bem mineiro Almoçar aí, gente Servendo Tchau 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 Meu pai acabou de almoçar e conseguiu comer tudo Eu comecei a tomar café, sobrou um pouquinho Mas é isso, chegando no limite eu não vou comer mais não Senão, socorro Joe Então é isso galera, vamos dar um T aqui Dá um time, esperar engenharia a comida e bora fazer os exercícios E aí galera, esse é o momento que eu comecei a estudar Eu sempre venho no banheiro antes Tipo, se você for ter um online, venho no banheiro antes E depois é só ir arrumar o seu quarto, arrumar um lugar sencioso É só estudar Agora voltando pro meu quarto Deixar a porta aqui E dar uma abrida na janela Abrir a janela Eu vou abrir só um pouco porque eu não gosto de abrir janela Ainda mais que o dia tá meio sinistro Tá nubrado É galera, a maioria das vezes Um dos cenários que eu gosto muito é de colocar o celular aqui Chegando na cortina assim Olha como é que fica o cenário Tem muita coisa que eu vou pôr ali ainda, cara Muita coisa mesmo que tá parada aqui Então é isso Bora ali estudar A gente até recebeu uma mensagem aqui mas Eu só vou ouvir O vídeo que o pessoal da sala mandou E é isso Então a gente tava ensinando uns negócios ali E acabou que esse aqui deu um outro cenário Essa aqui não ficou muito bom Por causa da luz Se eu for ter que ficar aqui Aí sim Aí mano Ela ficou bem está Essa aqui vai ter que ficar aqui Entendeu? Ficou até que da hora Então mano Basicamente os meus dias vão ser diferentes Porque antes não eram Eu só ficava andando skate E não tinha nada pra fazer Na verdade eu tinha Mas eu não fiz Ou seja Eu sou um irresponsável Não façam isso Porque eu acumulei coisa E eu vou ter que estudar muito mais E... Cara Eu tô de fone Essa aqui tá no computador Achei que tava no celular Então é o seguinte Agora eu vou estudar Tipo na minha escola Antes eu tava estudando Alguns conteúdos do YouTube Pra eu melhorar os vídeos pra vocês Eu vou mostrar um deles agora Eu estava estudando sobre isso aqui O OBS Isso aqui é porque eu tô em treinamento ainda Mas isso aqui eu tô capturando O que tá na minha tela De computador Então eu ainda não sei muita coisa Cara Se você quiser deseletar isso aqui Eu posso deseletar Eu venho aqui E... Peraí Cadê o negócio de deseletar a cara Aqui ó Aqui é remover Aperto sim Pronto Aí é só fazer as configurações E pá Então galera É isso mano Desculpa pela minha nubes Nubes Pra quem sabe mexer aí é muito da hora Mas Eu tô aprendendo porque Pra gente tá quase em 200 inscritos E eu preciso fazer um vídeo muito especial Eu prometo pra vocês Então eu vou ter que fazer um vídeo especial E uma coisa que eu acabei não mostrando aqui no canal Essa camerazinha aqui Da GoPro Ela é bem daorinha Tá dando pra gravar os vídeos até que da hora Só que eu nunca postei nenhum que tá aqui dentro Eu também não vou postar porque os vídeos que estão aqui É só teste Vídeo teste Que eu tava testando a câmera E é isso mano Aí dá pra mim Eu vou Comprar um webcam Começar a comprar uns equipamentos Da hora pra fazer os vídeos E é isso É só esperar a aula Minha aula começar Eu vou voltar a estudar um outro conteúdo Do YouTube Pra eu melhorar o vídeo pra vocês aqui E é isso Então galera Eu tava aqui estudando Pra tipo Pra melhorar alguns vídeos Tô Até agora Tendo mais estudado E esse foi o vídeo mano Espero que vocês tenham gostado Eu acabei não fazendo exercício Porque Tá frio cara Tá muito frio E se vocês quiserem parte 2 Eu Bom Desculpa Eu vou trazer aqui pra vocês Então deixa o like Compartilhe pra geral É isso Falou E tei